E aí pessoal, tudo bem? Você acredita que uma carta de baralho com furo no meio e uma moedinha de um real podem render um excelente truque? Não? Então olha só isso! Comece mostrando que você tem uma carta de baralho com um buraquinho no meio e uma moeda de um real. Mostre os dois e diga que a moeda é muito maior do que o buraco feito na carta e diga que é impossível passar a moeda por esse buraco sem que a carta seja alterada. Diga em tom de brincadeira que é impossível sim, mas para as pessoas comuns. Continue falando que para um mágico nada é impossível. Dobre a carta de baralho ao meio e coloque a moeda dentro dela de uma forma que fique bem claro que a moeda está exatamente entre as duas partes da carta dobrada. Vá apertando a moeda para ela ir descendo até que um pedaço dela apareça no buraco feito no meio da carta. Quando a moeda aparecer, segure-a por esse buraquinho e em um passo de mágica, retire a moeda de dentro da carta através desse pequeno buraco. Assim que a moeda sair, abra a carta imediatamente para mostrar que você tem apenas uma moeda e que não tem nada a ser escondido dentro da carta. Para apresentar esse truque, antes de tudo, pegue um estilete, uma régua e faça um corte em cima da linha desenhada na carta. Dessa maneira, o desenho da própria carta vai camuflar esse corte que obviamente deve permanecer secreto o tempo inteiro. Dobre a carta deixando o lado com o corte um pouquinho maior do que o outro lado e quando você for colocar a moeda dentro, assim como você viu na apresentação o que você faz na verdade é colocar a moeda passando por trás do corte que você fez com o estilete. Quem estiver de frente não vai conseguir perceber que a moeda na verdade está do lado de fora e não no meio da carta. Use seus dedos para fazer com que a moeda escorregue até que um pedacinho dela apareça no furo que está no meio da carta dando a ilusão de que a moeda está realmente dentro da carta dobrada. Na hora de puxar para tirar a moeda segure a moeda com dois dedos da outra mão e puxe rapidamente fingindo que a moeda passou pelo pequeno buraco feito no meio da carta. Abra a carta e mostre que não existe outra moeda e que você acabou de fazer o impossível acontecer bem diante dos olhos de todos. Inacreditável, né? Dessa vez eu consegui tirar leite de pedra uma carta de baralho furada e uma moedinha de um real e você tem um excelente truque aí nas mãos. Ah, e não esqueça de pedir ajuda de um adulto na hora que você for usar o estilete. Se você perder seus dedinhos com certeza você vai ter dificuldade de fazer máscaras novamente no futuro. Fique ligado e tome bastante cuidado. É isso aí, galera. Um abraço, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.